A partir de outubro, fumar pode vir a ser mais difícil em Portugal. O governo aprovou esta quinta-feira uma proposta de lei que vai restringir o consumo de tabaco. A nova legislação, ainda por aprovar no Parlamento, vem obedecer uma diretiva europeia que equipara o tabaco aquecido ao tradicional e proíbe a comercialização de tabaco aquecido com aromatizantes. O governo foi, no entanto, mais longe e até 2030 a venda em locais onde já não é possível fumar, como cafés, restaurantes e gasolineiras, passa a estar interdita. Fumar ao ar livre são esplanadas completamente abertas.